Galera, é o seguinte, quando a gente olha para o cenário de remasterizações encontradas no Playstation 5, algo bem interessante a se avaliar, sem sombra de dúvidas, é como muitas dessas remasterizações se comportam comparativamente com o PC. Afinal, hoje em dia, a gente tem um hardware de ponta, porém, se colocarmos os preços lado a lado com um bom PC, ele tem a tarefa de entregar a experiência mais próxima possível da máquina, só que com um custo-benefício muito maior. Montar um bom PC hoje em dia está fora do orçamento de muita gente, então, para se ter uma performance do que se encontra no PS5 numa máquina potente, tem que estar preparado para gastar mais do que você gastaria com o console da Sony, muito provavelmente. Só que a única forma de ver como isso se comporta é olhando para os jogos multiplataforma, que por sinal, os que são focados na nova geração não são muitos, ou olhar para as remasterizações de jogos do PS4 que tem chegado para PC e PS5, que é o direcionamento do foco desse vídeo. Lembrando que como o PS5 tem retrocompatibilidade com o Playstation 4 e com a popularização dos patches que atualizam os jogos para um padrão mais alto, qual é a finalidade de se pagar para um remaster hoje em dia? Já que o padrão dos jogos tem vindo tão alto desde a geração anterior, principalmente com a chegada do PS4 Pro. Essa prática de cobrança, especialmente dos exclusivos, começa a ser conflitante, inclusive, quando vemos que a própria Sony já disponibilizou alguns patches gratuitos de alguns de seus jogos para rodarem melhor no PS5. E jogos esses que a gente tem margem comparativa para ver o quão bom ficaram diante do PC, porque já foram lançados nele também. Atualmente temos diversas formas de exemplificar isso, porque parece ser um cenário que vem se tornando cada vez mais popular, e gosto de olhar de forma específica para a Final Fantasy VII Remake nesse caso, que é de longe um dos melhores jogos que eu joguei no PS4. Mas ele tinha problemas que não faziam muito sentido, a não ser parecer que tudo já havia sido pensado para um relançamento futuro. Na plataforma de origem, uma suposta dificuldade que se destacava era a baixa qualidade de diversas texturas em pontos específicos, algo que o PS4 já cansou de mostrar não ser um problema para ele utilizando outros games. E ainda que seja um problema não intencional no jogo, é um tanto absurdo que jogos da sétima geração se apresentem com texturas melhores do que certas partes desse jogo, inclusive jogos da mesma saga. Mas chegou a versão do PS5 que aparentemente corrige isso, traz novos elementos e mais alguns conteúdos, soando como se fosse um marketing pensado antes mesmo do jogo original chegar. Só que o problema tanto não foi do PS4 com relação a essas texturas, que ainda no PlayStation 5 a gente ainda encontra algumas áreas problemáticas. Por isso, hoje, a gente precisa ter sempre o PC em mente, porque para cobrar alguma coisa em cima de um jogo remasterizado para a nova plataforma, o mínimo exigido é que o padrão da supremacia gráfica que nós temos hoje em dia esteja sendo executado nela. Afinal, não estamos falando de nenhum jogo novo com promessas, mas sim de games em que empresas já lançaram e fazem questão de relançar mesmo com tantos meios para atuar ao lado do consumidor hoje em dia, como a própria retrocompatibilidade atuando em conjunto com os patches de atualização. Mas claro, para a gente começar a conversar sobre isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba de que é para você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. Tudo isso feito? Então vem comigo, que hoje a gente vai avaliar um caso que parece achar que sempre vale a pena ser remasterizado sem mudanças significativas. Verdade seja dita, se as remasterizações pagas continuarem sendo lançadas em linhas paralelas com a prática gratuita do lançamento de patches de atualização, precisa passar a existir uma distinção entre essas duas formas de relançar um jogo para que não haja algum tipo de conflito como o que vem acontecendo agora. Até porque não faz o menor sentido uma empresa ficar cobrando por algo que outra faz gratuitamente. E uma forma de talvez fazer isso seja elevando o padrão dos jogos remasterizados a partir de agora. As remasterizações nunca tiveram o propósito de melhorar exponencialmente os jogos. A ideia inicial, inclusive, foi apenas adaptar para o padrão geracional da época games que foram marcantes. Só que fazer isso hoje em dia é perfeitamente possível com a retrocompatibilidade e os patches de atualização em que muitas das vezes ainda podemos comparar com o que é visto nos PCs, já que a chegada de títulos da Sony para a plataforma tem aumentado cada vez mais. Horizon, que nós ainda não detalhamos muito por aqui em seu comportamento no PS5, exemplifica bem essa linha de raciocínio que a gente vem tentando apresentar. E hoje em dia, num bom PC, mesmo que o jogo tenha sido problemático no seu lançamento para a plataforma, você de fato consegue usufruir bastante de todos os recursos visuais do jogo com a famosa performance em 60 fps e em 4K nativo, aproveitando o máximo do que ele tem para poder oferecer. Mas como todo exclusivo da plataforma, se olharmos para o jogo rodando numa máquina de alto desempenho, a diferença se encontra no número de detalhes proporcionados para você ver na tela, porque o padrão gráfico encontrado no PS4 Pro, de uma forma geral, já era muito bom. Isso, é claro, não quer dizer que você não vai encontrar uma diferença no PC, muito pelo contrário, isso quer dizer apenas que o PS4 segura bem a onda. Por isso, o patch para PS5 não tem muitas obrigações e acaba usando o poder do console para exponenciar a base gráfica encontrada, onde nesse caso, convém destacar a exclusão dos dois modos para escolher presente no PS4 Pro, para agora um único modo que traz o 4K com o checkerboarden rodando de forma incrivelmente estável em 60 quadros por segundo. Além disso, com o uso do SSD, ele corrige alguns raros problemas de carregamento de texturas que o jogo tinha no PS4 e também faz o checkerboarden se apresentar melhor, algo que é comum no PS5 com relação ao uso da técnica. Assim, no resumo dessa comparativa, a gente pode dizer que por conta de detalhes e de uma possível resolução nativa em 4K vindo do PC, nele, o game tem melhor qualidade no sistema de vegetação e uma nitidez maior nisso também, assim como a qualidade de texturas acompanha isso. Só que o PS5 com o patch rodando em 60 quadros por segundo não fica muito para trás. A apresentação do jogo continua incrível. E claro, por ser uma atualização gratuita, compensa jogar o game em um padrão mais alto. O curioso é que mesmo tendo recebido as melhorias através do patch, o filtro anisotrópico não foi melhorado no PlayStation 5. E isso, curiosamente, apesar de ser um mero detalhe, parece que vai ser o nêmesis desse vídeo, porque até o fim a gente vai precisar comentar sobre esse tipo de elemento. Então mantenham isso em mente. Só que, já que falamos de algo que não é pago, existe um exemplo interessante de remasterização paga e talvez quem é fã não hesite em comprar por uma série de fatores que tem inclusive a cereja do bolo na comparação com a versão normal para PC. Sendo nesse caso Death Stranding, que para sua atualização no PlayStation 5 recebeu um subtítulo de Director's Cut. E aqui, para começar, já adianto que não é nada incomum Kojima relançar seus jogos. Isso aconteceu com diversos games da saga Metal Gear e, honestamente, eu não esperava que fosse ser diferente com Death Stranding. Só que nesse jogo, o padrão encontrado originalmente com os visuais já foi muito alto, até porque aqui estamos falando de uma forma evoluída do motor gráfico que conseguiu dar forma à Horizon Zero Dawn. Então, a pergunta que fica é, o que temos aqui que o diferencie da atualização recebida pelo jogo da Guerrilla Games e que tenta motivar a compra do consumidor mais uma vez? Death Stranding traz dois modos de performance no PS5 e a gente vai precisar dissertar sobre eles para poder tentar responder isso. Teoricamente, não é uma novidade trazer esses dois modos, mas a forma como Kojima trabalhou aqui foi no mínimo excêntrica. Para começar, temos o modo Performance, que renderiza o jogo em 1800p nativamente com a performance em 60fps. E aqui temos o primeiro contraste, que acontece com a versão do PS4 Pro, porque lá o game trazia o 4K com checkerboard em 30fps. Só que por termos uma resolução nativa no PS5, mesmo que esteja em um valor levemente menor, muitas vezes ela traz uma imagem mais nítida, e isso acontece principalmente quando se está em movimento, porque uma das dificuldades do checkerboard é manter a nitidez da imagem enquanto ela se movimenta. Por isso, num geral, mesmo nesse modo, visualmente falando, já encontramos um acréscimo aparente, não apenas na performance, mas também nos visuais. Mas ainda temos o modo qualidade. E o padrão desse modo nos jogos é sempre se focar em uma resolução mais alta, sendo nesse caso 4K nativo e 30 quadros por segundo na performance. Só que aqui, o game foi além e trouxe essa alta resolução com 60 quadros por segundo como foco, o que é algo incrível se julgarmos o padrão visual do jogo. Só que a gente precisa ser justo e dizer que essa performance não é estável, e mesmo que fique em boa parte do tempo fixa, às vezes acontecem algumas quedas. No entanto, de forma curiosa, essas quedas podem ser resolvidas se você aplicar mais um modo extra que o game proporciona, que pode ser utilizado de forma simultânea, tanto com o modo performance quanto com o modo qualidade, que é o modo ultra-wide. Esse modo abre mais o campo de visualização e insere barras pretas na parte superior e inferior da tela, dando um ar bem mais cinematográfico para o jogo e que o acaba valorizando. Mas vamos para a cereja do bolo. Seguindo o padrão do Kojima, temos novos conteúdos aqui, como novas áreas a serem exploradas, o modo que se assemelha ao VR Missions de Metal Gear, e algumas novas histórias que tiram proveito da proposta do jogo. Ou seja, aqui não apenas temos novas formas de jogar o game, como temos também mais o que fazer nele. Mas e quanto à versão de PC? Essa é a pergunta que fica para a gente responder agora. E aqui é simples. Os visuais são equiparáveis no geral se colocarmos como parâmetro o modo qualidade pela resolução dele ser maior. Todos os dois modos proporcionados pelo jogo, seja o performance ou qualidade, não oferecem grandes diferenças na qualidade de textura ou draw distance em si. Mas a maior resolução acaba favorecendo esses aspectos na imagem. Afinal, quanto maior a resolução, mais detalhes são visíveis. Só que o que se destaca aqui é que nesse modo em específico, a qualidade da simulação da água não apenas supera a versão original, como parece ser superior ao que encontramos na versão de PC. Lembrando, é claro, que para comparação a gente está usando a primeira versão de PC, e não a Director's Cut. Mas o nosso Nemesis continua aqui. Mesmo tendo sido retrabalhado em algumas áreas artisticamente, o jogo não recebeu um melhor filtro para as texturas no PS5, algo que poderia ter sido implementado principalmente se a gente considerar o fator de que a gente está pagando mais uma vez pelo game, e também de que mexeram de forma drástica na otimização dele, implementando mais um modo, e mexeram também nos cenários para poder mudar a parte artística. Só que de todas as formas, já temos acervo para falar dessa forma do que motivou esse vídeo e eu prometi anteriormente. Então vamos focar nele. Seguinte, falar de títulos aclamados como GTA V não é uma tarefa difícil, porque suas qualidades são óbvias e seus defeitos são mais óbvios ainda, por serem muito poucos. Mas na remasterização, o jogo deixa a desejar e a gente precisa entender o porquê isso acontece. Primeiro, é importante deixar claro que esse é o tipo de remasterização que é paga, então a linha de raciocínio precisa ser um padrão comparado ao de PC, no mínimo. E o jogo até faz isso em alguns pontos, mas é só. E bem, quando iniciamos o título temos uma surpresa que é benéfica. Ele não demora nem metade do tempo que já demorava no PS4 onde teve sua remasterização para poder carregar, o que obviamente também não para por aí. Nele encontramos três modos de execução. O modo Performance, que tem o foco de 1440p na resolução e 60fps na performance. O modo Performance com Ray Tracing, que tem o mesmo objetivo, porém com Ray Tracing. E o modo Fidelidade, que traz 4K de resolução, Ray Tracing e 30 quadros por segundo de performance. E para seguir aqui, precisamos entender antes de mais nada que, assim como vemos em Death Stranding, a qualidade de textura e Draw Distance são dois pontos que se executam basicamente da mesma forma independente do modo que você escolher. A única diferença é na apresentação deles diante da resolução maior, que se destaca no modo Fidelidade e dois pontos que precisamos mencionar também. Um deles é a vegetação, que é mais densa no modo Fidelidade. E o outro são os reflexos que usam Cube Maps, que estão mais nítidos no modo Fidelidade para poder tentar acompanhar a maior resolução geral. Porém, podemos dizer que esse é mais um jogo que perdeu uma grande oportunidade de brilhar com Ray Tracing e eu explico o porquê. Aqui, a técnica está aplicada apenas nas sombras externas e apesar de ter suas vantagens e se apresentar até melhor do que nos PCs, a diferença não é significativa como seria se tivesse a aplicação do efeito também nos reflexos. Mas vamos falar sobre elas, já que é o que tem pra gente. As sombras que receberam o tratamento são as sombras que têm influência do Sol. A parte interna do jogo com luzes artificiais foi trabalhada com o mapeamento de sombras, onde no PS5, para equilibrar com as sombras do Ray Tracing, o recurso foi levemente refinado, se focando na suavização e difusão dessas sombras. Já na parte externa, essas sombras recebem a vantagem de não ficarem trêmulas com o sistema dinâmico de tempo que faz elas se mexerem no processo de acordo com a posição do Sol, além de se encaixarem perfeitamente com as superfícies e melhorarem a sua difusão nas bordas. Algo que fica visível quando comparamos com o modo performance sem o Ray Tracing habilitado. Só que o meu ponto aqui é que não altera em nada a atmosfera do jogo e poderia ter sido algo recebido apenas com uma simples atualização gratuita. É claro que existiram outros refinamentos, como um antiserrilhamento de melhor qualidade, fazendo com que os modos que rodam em 1440p se comportem muito bem, novas sombras que foram inseridas e um motion blur por movimento de objeto que deixa os movimentos mais fluidos até em 30 quadros por segundo. Mas mesmo assim, ainda peca, por exemplo, com o filtro de textura que continua inferior à versão de PC e o nível de vegetação que também está inferior se colocarmos as duas plataformas mesmo usando o modo qualidade do Playstation 5. Em outras palavras, mesmo que a performance se execute bem em todos os modos e que as sombras por conta do Ray Tracing sejam melhores do que as que temos no PC, não é uma diferença que traga uma experiência nova em um jogo que está sendo remasterizado pela segunda vez, porém dessa vez em um console que tem retrocompatibilidade. GTA V não traz nada de novo que seja substancial e que justifique o valor cheio mais uma vez. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler tudo, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia soltou de ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.